Oi, pessoal! E aí, vocês estão dispostos hoje a vir aqui dissecar um texto comigo, um texto da FUVEST? E sobre ele a gente vai responder duas questões, tá? Vamos lá! Olha só! A study carried out by Lauren Sherman of the University of California and her colleagues... Então, parece enorme, né? Mas tem pouca informação aqui, olha. Um estudo carried out é algo que foi feito por alguém, tá? Então, esse estudo foi feito por quem? Pela Lauren Sherman, da Universidade da Califórnia, e os colegas dela. O que esse estudo fez? Investigated how use of the like button in social media affects the brains. Como que o uso do botão like nas mídias sociais afeta os cérebros dos adolescentes, dos teenagers? Lying in body scanners. Até aqui a gente tem entendido, né? Mas aí, lying in body scanners, o que que é isso? To lie é deitar, to lie down. In body scanners é realmente um scanner de corpo, né? Então, provavelmente, aquele aparelho de ressonância magnética, vocês já fizeram um exame desse que você tem que entrar num negócio lá, aí fica escaneando o seu corpo inteiro? Então, a Lauren, com os colegas dela, colocaram os adolescentes deitados num scanner de corpo pra poder estudar e investigar como é que o uso do botão de like afeta o cérebro dos adolescentes. Bom, 32 teens, então ela pegou aqui, ó, 32 adolescentes who had Instagram accounts were asked to lie down. Então, ela pediu 32 adolescentes que tinham contas de Instagram, né? Ela pediu pra que eles se deitassem, lie down. Olha só, aqui a gente vê o presente, né? E aqui o present continues, né? To lie, lying. In a functional magnetic resonance imaging scanner. Então, realmente, né? Ela pediu pra eles se deitarem num aparelho de ressonância magnética. This let Dr. Sherman monitor their brain activity. Isso fez, deixou, né? Let, deixou com que a doutora Sherman monitorasse a atividade cerebral deles, their brain activity, while, olha que legal essa palavra, while quer dizer enquanto. Então, enquanto eles faziam alguma coisa, ela conseguia monitorar o que se passava no cérebro. While they were perusing both their own Instagram photos and photos that they were told had been added by other teenagers in the experiment. Então, ela conseguia monitorar a atividade cerebral deles enquanto eles estavam lá olhando fotos de Instagram. Fotos deles mesmos, né? Do their own Instagram photos. E também fotos que falaram pra eles que tinham sido adicionadas por outros adolescentes que estavam participando do experimento. Bom, in reality, Dr. Sherman had collected all the other photos. Na realidade, a doutora Sherman coletou todas as outras fotos, which included neutral images of food and friends, que incluía imagens neutras de comida e amigos, as well as, como também, tá? As well as, quer dizer, como também. Many depicting risky behaviors like drinking. Muitas delas estavam representando comportamentos arriscados, como beber, beber, fumar e usar drogas from other people's Instagram accounts. Ela pegou de conta de outras pessoas e não de outros adolescentes que estavam participando do experimento. Olha que legal, a gente tem essa palavra aqui, ó, behavior, que quer dizer comportamento. Tem até uma linha sociológica que estuda o behaviorismo, né? Vem dessa palavra aqui. Uma palavra muito interessante, que aparece em vários textos jornalísticos e que, por isso, você pode dar um pause nesse vídeo agora e colocar a palavra behavior nos seus cards, tá? Nos seus cartões de vocabulário ou na lista de vocabulário que você estiver fazendo. É uma palavra importante. Behavior, que quer dizer comportamento. Uma outra palavra interessante que está aqui é depicting. Por que essa palavra é interessante? Porque vocês conhecem a palavra picture. Picture é uma imagem, né? Pode ser uma foto. To depict é representar. Ou seja, é algo imagético mesmo, né? Isso representa algo, assim como uma imagem representa algo. Então, olha só, aqui está dizendo, né? Que tinha as fotos do Instagram deles e também photos that they were told, que disseram para eles que foram adicionadas por outros participantes. Mas, in reality, a Dr. Sherman tinha coletado outras fotos que tinham comida, amigos, mas também fotos que representavam comportamentos arriscados. Bom, the researchers, os pesquisadores, essa palavra eu tenho certeza que já está no seu card de vocabulário porque ela aparece aqui, ó. Eu acho que de cada três textos, dois têm a palavra researchers, que são os pesquisadores, né? Research é pesquisa, researcher é pesquisador. Então, os pesquisadores, told, falaram para os participantes, told participants, they were viewing photographs that other teenagers had already seen. Então, eles falaram para os participantes que eles estavam vendo fotografias que outros adolescentes já tinham visto. And endorsed, e endossado com like no laboratório. Então, eles falaram para os adolescentes, olha, os outros que estão participando aqui, eles já viram essas fotos e eles, inclusive, curtiram. E aí, the participants, os participantes, were more likely themselves to like photos already depicted as having been liked. Olha só essa frase. Os participantes tinham mais propensão. Então, essa palavra likely é uma palavra muito importante. Eu já falei dela nas aulas também. Por quê? Ela demonstra uma propensão, uma probabilidade. Ela não tem nada a ver com gostar, tá? Não é gostar com o adverbo de modo, gostadamente. Não tem nada a ver com isso. É sobre propensão, probabilidade. Sabe aquele joguinho, quem é mais provável que? Você poderia falar, who is more likely to? Quem é mais provável que? Who is more likely to glue bubble gum under the table? Grudar os chicletes embaixo da mesa. Seria com essa palavra, likely, que não tem a ver com curtir e com gostar. Então, olha só. Está dizendo que os participantes tinham mais propensão a like, agora sim, a curtir, a gostar, as fotos que já tinham sido representadas como tendo sido curtidas, gostadas. A lot than they were photos depicted with fewer previous likes. Então, aqui a gente tem um monte de likes e aqui a gente tem poucos likes. E os adolescentes, eles mostraram que eles eram more likely, que eles tinham mais propensão a gostar de fotos que tinham sido curtidas mais vezes do que aquelas que tinham sido curtidas menos vezes. Quando ela olhou para o resultado da ressonância magnética, Dr. Sherman found the activity in the nucleus accumbens. Meu Deus do céu. Ela viu que a atividade no nucleus accumbens, não sei o que é isso, espero que o texto me diga, a hub of reward circulatory in the brain. Que bom, me disse, o texto me disse que é o quê? É um centro de recompensa no cérebro, tá? É um circuito de recompensa. Reward é o prêmio, né? É a recompensa. Increased with the numbers of likes that a photo had. Então, olha só, a atividade nesse núcleo aqui, que é o núcleo de recompensa, de prêmio do cérebro, ela aumentou, increased, outra palavra que eu já estou presumindo que está na sua lista de vocabulário. Increased, que é aumentar. Então, essa atividade aumentou com o número de likes que a foto tinha. Interessante, né? A pesquisa da Dr. Sherman aí com relação às curtidas de uma foto de Instagram. Vamos ver se as perguntas do examinador são igualmente interessantes. Conforme o texto, a região do cérebro, que se mostrou mais ativa quando dá a análise dos resultados da ressonância, corresponde a um sistema de... Adorei, gente, porque o examinador pegou, para fazer a questão, justamente a última informação que a gente teve, né? Que foi essa área aqui, o núcleo de acampas, que é um centro de premiação, de recompensa. Então, vamos lá. Ele é um sistema de memória recente? Não. Defesa? Não. Recompensa? Exatamente, né? Prêmio, reward, recompensa. Repetição? Não. Inibição? Não. Então, os likes das fotos, né? Ficaram, deixaram o cérebro mais ativo na região da recompensa. Próxima pergunta. Segundo o texto, como resultado parcial da pesquisa, observou-se que... A. Fotos com imagens neutras provocaram menor impacto do que as fotos que retratavam comportamento perigoso? A gente não tem essa informação. O que a gente tem é que as fotos que foram mais curtidas também receberam mais curtidas, não é verdade? Os participantes mostraram tendência a curtir uma imagem que já havia recebido um número considerável de curtidas. Exatamente, gente. É isso que está lá no texto, olha. Eles tinham mais propensão a curtir as fotos que tinham sido mais curtidas do que aquelas que tinham sido menos curtidas. É exatamente isso que está no texto. Então, já vamos deixar a B marcada aqui. C. Os adolescentes demonstram que certo desconforto quando são solicitados a avaliar fotos produzidas por eles próprios? Também não foi falado isso no texto. D. As imagens propostas aos participantes apresentam limitações por terem foco exclusivo na rede de Instagram. Gente, de onde foi que o examinador tirou isso? Nada a ver com o texto. E é... A metodologia adotada no experimento confirmou conclusões de estudos anteriores sobre redes sociais. O texto não traz nenhuma informação sobre estudos anteriores. Ele traz apenas esse daqui, não é verdade? Onde a doutora Sherman e os seus colegas colocam os meninos lá na ressonância magnética para ver como é que eles reagem aos likes. Então, de todas essas cinco alternativas, a que realmente reflete aquilo que está no texto é a alternativa B. Então, a gente marcou C na primeira questão e B na segunda. E com isso, a gente termina essa questão da FUVEST com 100% de aproveitamento. E é assim que eu espero que você saia também da sua prova de vestibular.